Vamos ouvir em voz do eto, preciso de ti, Caroline e Eurico. Vem, vem ficar comigo, Vem ficar. Quero ser teu companheiro, Quero ser teu grande amigo, Preciso de ti, Vem me ajudar com tua luz, Preciso de ti. Meu Salvador, Jesus. Jesus. Vou, vou ficar contigo, Contigo vou ficar. Meu mais sincero amor, Ser de Jesus, Eterno amigo, Eterno amigo. Preciso de ti, Vem me ajudar, A carregar a minha cruz. Preciso de ti, Meu Salvador, Jesus. Vem, livrar-me de todo o perigo, E todo o perigo. Quero ser por ti, Amparada e protegida. Preciso de ti, Preciso de ti, Vem me ajudar, Conduzir-me em tua luz. Preciso de ti, Meu Salvador, Jesus. Preciso de ti, Amparada e protegida. Preciso de ti, Amparada e protegida. Preciso de ti, Amparada e protegida. Vem, vem, vem ficar comigo, Comigo vem ficar. Nesta caminhada, Nesta caminhada, Até o fim. Nesta jornada, Nesta jornada. Preciso de ti, Para alcançar o céu de luz. Preciso de ti, Preciso de ti, Meu Salvador, Jesus. Vou, vou ficar contigo, Com o mais sincero amor, Ser de Jesus, Eterno amigo, Eterno amigo. Preciso de ti, Preciso de ti, Vem me ajudar, A carregar a minha cruz. Preciso de ti, Meu Salvador, Jesus. Vem, livrar-me de todo o perigo, Todo o perigo, Todo o perigo. Preciso de ti, Amparada e protegida. Preciso de ti, Amparada e protegida. Preciso de ti, Vem me ajudar, Conduzir-me em tua luz. Preciso de Ti, meu Salvador, Jesus Vem, vem ficar comigo Comigo, vem ficar Nesta caminhada até o fim Nesta jornada Preciso de Ti Para alcançar o céu de luz Preciso de Ti Meu Salvador Jesus Música Amém.